Uou, 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 juntos sonhamos com um mundo melhor Às vezes podes te sentir tão só, sem ninguém a quem, um abraço pra dar Uou, uou, mas tudo pode um dia ser melhor, se alguém te mostrar que é teu o meu olhar Porque às vezes um gesto, uma luz em nós, pode ser o sinal que não estamos sós Olha bem para quem te quer dar a mão, será como um novo irmão Conta comigo, um, dois, três, é a nossa vez de provar a nossa amizade Uou, 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 tu e eu, somos uma estrela a brilhar pela liberdade Uou, 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 juntos sonhamos com um mundo melhor Uou, 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 juntos cantamos por um amor maior Às vezes podes não me entender, ouve a minha voz, vê o meu sorriso Uou, 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 sempre pode ir nos nossos corações O teu ombro amigo, é tudo o que eu preciso Porque às vezes um gesto, uma luz em nós, pode ser o sinal que não estamos sós Olha bem para quem te quer dar a mão, será como um novo irmão Conta comigo, um, dois, três, é a nossa vez de provar a nossa amizade Uou, 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 tu e eu, somos uma estrela a brilhar pela liberdade Uou, 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 juntos sonhamos com um mundo melhor Uou, 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 juntos cantamos por um amor maior Uou, 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 uou Um gesto, uma luz em nós Pode ser um sinal Que não estamos sós Não lhe é bem para quem Te quer dar a mão Será o irmão Conta comigo Um, dois, três É nossa vez De provar a nossa amizade Tu e eu somos uma estrela A brilhar pela liberdade Uou, uou, uou Ei, uou, uou, uou Ei, juntos sonhamos com um mundo melhor Uou, 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 uou Ei, uou, uou, uou Juntos garramos por um amor maior Uou, uou, uou Juntos sonhamos com um mundo melhor Às vezes podes te sentir tão só Sem ninguém a quem Um abraço para dar Uou, uou, uou Mas tudo pode um dia ser melhor Se alguém te mostrar Que deu o meu olhar Porque às vezes um gesto, uma luz em nós Pode ser um sinal Que não estamos sós Olha bem para quem Te quer dar a mão Será como um novo irmão Conta comigo Um, dois, três É nossa vez De provar a nossa amizade